Bom dia, meu povo! O dia amanheceu bem assim, nublado, não vou falar hoje lindo, tá bom? Choveu a noite toda aqui no recanto e agora tá assim, bem friozinho. Olha, não tem montanha pra ver hoje. E adivinha pra onde que o marido foi? Deixa eu ir mostrando pra vocês, gente. Tá chovendo, tá uma delícia! Gente, eu amo frio, olha só que gostoso. Tá tudo nubladinho, não dá pra ver nada. E o marido já pegou as tralhas. Quando chove a noite, ninguém segura ele. Já foi pescar. E na hora que ele voltar, nós vamos mostrar pra vocês se ele pegou ou não. Olha só, gente, daqui da varanda, gente, olha só, dá pra mostrar bem pra vocês como o rio sujou, tá vendo? O rio passa aqui no fundinho do quintal e quando suja assim, ó, ele fica maluco. Ele pega o material dele e vaza. Eu nunca vi gostar de pescar assim. Ó, tô aqui sozinha fazendo almoço pra ele e esperando. Olha lá as montanhas hoje. Não dá pra ver nada, só os boizinhos. Que estão lá em cima. Aí teve uma seguidora que falou assim, ô, dona Maria, a senhora não mostra mais o almoço que você faz pro seu marido? Vou mostrar então agora, gente. Vamos lá comigo que eu vou mostrar pra vocês o almoço, tá bom? Aí, gente, enquanto o marido não vem, vou mostrar pra vocês o arranjo. Hoje é só, gente. Quem acompanha o canal viu a jarrinha que eu comprei. Lá naquelas lojinhas de R$1,99, que não foi só isso, mas é linda, ó. E aí eu fiz aqui um arranjo com giração. Olha como ficou bonitinho, gente. Não ficou lindo? Depois vocês me falam aí quem gostou. E agora vamos lá nas panelas, que eu vou com vocês mostrar o almoço que eu tô fazendo pra ele. Gente, em primeiro lugar, quero mostrar pra vocês a polentinha, ó. Muita gente fala assim, ah, dona Maria, mostra a receita na E-fry. Aqui é um chuchuzinho que a gente colheu lá embaixo, a abobrinha. E aqui eu vou mostrar, então, a polenta. Ó. Essa aqui, gente, é uma polenta que eu fiz lá no fogão a lenha. Olha só, escuta que soltinha, gente. Sabe o que eu fiz com isso aqui? Eu cortei os pedacinhos. Ó. Aí eu passei a mão, assim, um pouquinho de azeite na mão. Gente, olha que delícia. Você come polenta frita sem ser frita. Ó, que maravilha. Tá aqui quentinho, esperando ele. Aqui tem um pouquinho de arroz. Gente, nunca faço muito, porque nós somos... Só nós dois não pode ser muito, tá bom? Arroz. Aqui eu fiz feijão preto, que ele adora. Aqui eu fiz uma taiobinha, que a gente tem... Ó, ainda tá saindo fumacinha. Vamos aguardar a chegada dele, pra ver se ele pegou realmente bagre, que hoje a pescada é bagre. Quando o rio suja, a pescada é bagre. E aqui tem uma rabada de boi. Que eu vou abrir a panela e vou mostrar pra vocês. Espera aí. Aí vocês vão falar assim, ó, Dona Maria, por que que não filmou fazendo almoço? Gente, eu não gosto de filmar sozinha. Não gosto de fazer nada sozinha. Pra mim, tudo é eu e ele junto. Só pescar que eu não vou com ele, porque é perigoso o lugar que ele vai, assim, descorregar, cair, entendeu? Tá chovendo. Então eu não vou, não. Olha só a rabada, gente. Daqui a pouquinho ele vai chegar e vai mostrar pra vocês ele almoçando, tá bom? Vocês não podem imaginar o cheirinho bom que tá isso aqui, gente. Ah, deixa eu falar pra vocês. A rabada, primeiro, gente, eu dou uma ferventada. Experimenta pegar esses pedaços assim, ó. Coloca uma água no fogo, ferve. Aí joga aquela água, sai um caldo preto grosso. Eu não gosto, não. Aí depois eu frito o temperinho, ó. Coloquei aqui. E agora vamos aguardar a chegada do marido. Gente, eu esqueci de comentar com vocês. Eu sempre, quando eu compro rabada, eu não compro uma só. Eu acho que eu já falei isso em um outro vídeo, mas eu vou falar de novo. Eu compro duas. Por quê? Eu separo os pedacinhos menores em uma vez. E os maiores em uma outra vez. Porque se você cozinha uma rabada toda junto, fica assim, os pedaços grandes ficam duros e os pequenininhos vão desmanchar. Agora eu vou acrescentar aqui um tomate. Que ela já tá quase pronta, tá? Cheiro verde eu já coloquei. Agora eu vou deixar secar bem aqui esse caldinho. Quando o marido chegar, a gente vai degustar junto. Gente, quanto à taioba, vocês que gostam da minha dica, deixa eu falar pra vocês. Depois que eu pico a taioba, eu lavo. Lavo bem a taioba porque ela solta uma nódoa. Aí, na hora de preparar, ela fica muito mais molhadinha e cozinha melhor. E fica bem, bem assim, como é que eu vou dizer, macia. Olha que delícia. Então, essa é uma dica que eu tô passando pra vocês. Depois de picar a taioba, é muito bom que lave a taioba. Ela solta uma nódoa e o sabor vai ficar muito melhor. Tá bom? Almoço prontinho. E agora haja paciência pra esperar o marido. Com esse rio sujo, ele não volta tão cedo. Gente, o marido acabou de chegar. Vamos ver. E aí, marido? Pegou ou não pegou? Peguei aqui, ó. O que você pegou? Um queijo. Tá descendo de água abaixo. Joguei um anzol aí. Você pegou um queijo. Esse queijo, esse aqui é... Tem um vizinho ali embaixo, ele... Ele... Outro dia, eles comeram piau feito na panela de pressão aqui em casa. Um vizinho, não, né, marido? É a Hilda, nossa amiga querida. Aí, gostou. Falei, pra achar que eu vou trazer uns piaus. Trouxe aí, trouxe os piaus. Me prometeu um queijo aí. Eu passei lá agora que tava pescando lá embaixo. Aí, me deu o queijo. Peixe mesmo, eu peguei três só. Três vaguinhos pequenininhos. Aí, eu uso um balde com água. Eu nem sabia que a mulher tava filmando. Não ia mostrar também os peixes. Mas eu filmo, marido. O dia que pega, pega. O dia que não pega, tem que filmar também. Eu não sabia que você tava fazendo vídeo. É. Soltei. Você pegou três vaguinhos, então? Três. Aí, você soltou. Ah, mas tá bom, trouxe um queijo. Não, não perdi a viagem, não. A viagem não foi perdida, não. Agora, você vai ver o almoço que eu fiz pra você. Tá cheirando, hein? Hum. Gente, a minha amiga Hilda, ela é maravilhosa. O marido levou uns piaus pra ela, olha só. Ela falou assim. Ela me viu. Eu falei, você sabe que você não morre tão cedo? Eu falei, mas por quê? Eu tava falando com você ontem. Ficava meio sumido e tal. Aí, eu falei que meu filho tinha que viajar. Ficamos com o neto em castelo, na cidade. Ficamos uma semana presos lá. Só porque a gente deu o piaus, gente. Ele foi pra nós. Já veio o queijinho de volta, ó. Ele prometeu, aí eu vi o seu vitorinho. Ele falou, passa lá e pede aí, fala com ela. Eu falei, ah, não, deixa pra lá. Não, passa lá e fala com ela, que dá o queijo. Eu tava falando esse queijo, eu tava te devendo o queijo desde ontem. Vamos moçar? Eu tava falando. Vai lá, Marido, mata sua fome. Gente, eu tenho um restinho de arroz que eu esquentei, mas eu não gosto de arroz quando tem polenta. Ele pode pegar tudo. Ainda bem que tem bastante rabo. Rabada de boi é uma delícia. Feijãozinho só. Não vou botar muito feijão, porque eu quero botar um caldinho daquele rabo ali. Ah, ele pega a polenta. Aqui a polenta não é frio. Agora você me fala, você que é uma pessoa que gostava de tudo frito, olha pra cá e fala pro povo. Não sei nem falar, gente. Gente, maravilhoso. Fica torradinho. Vocês que estão pedindo receita na e-fry, olha só, olha. Olha só, ela não agarra. Olha lá, ó. Soltinho, ó. Pode pegar mais, Marido, se eu quero duas. Agora um queijinho. Não pode cortar a beirada. Sim. Ai, gente, a gente que tá com saudade de ver o marido almoçando. Vocês vão ver, ó. Como é que é aí? É o que é uma... Uma o que que você pegou? Pegou. O que? Uma taia. Uma taia. Meu avô falar, uma taia de queijo. Uma taia de queijo. Uma taia de queijo. Taia de grande. Caiolvinha. Esse aqui é o vizinho que deu, viu? Mas nós temos bastantes dele também. Tudo nós dividimos aqui, gente. Graças a Deus. Aqui tá o dito cujo, aqui, ó. Trança. Se nem jantar, só o almoço chega. Olha, André, você separa os... Tudo do tamanho. É, eu faço duas. Eu falei com o pessoal. Eu compro duas. Separo as partes grandes. Hoje veio a grande. Agora você joga esse caldinho na polenta. Gente, tem que botar um foeiro aqui, hein. Cuidadinho, não vai tombar aqui. Vai dar uma varia na carga aqui. Olha o carregamento aqui, gente. Pelo amor de Deus. Será que vai caber nessa barriguinha aqui? Onde você vai comer? Na varanda. E vamos almoçar na varanda. Gente, olha o clima. Ô, benção. Ô, glória. Choveu bem essa noite. Ai, como é bom esse friozinho. Já que não tem bag, né, marido? Quando fica rabado... É incrível, gente. Sempre dá peixe. Eu não sei por quê. É mesmo, né? Tô achando que não sujou a água. Não desceu muito o cisco. Porque o bag, eu acho que não tá descendo cisquinho pra mariscar. Só que... Daqui a pouco sujou a água, mas não encheu muito, não. Molhou bem a terra. Perchou a chuva, calma. Graças a Deus, tava precisando, né? Gente, esse espaço tava tudo tão seco. Gente, eu não sei se eu falo ou se eu como. Olha só, tá derretendo, ó. Cosa tá muito perto de nós, mas... Ó, belequinha. Ó. Tem que dar nota? Não, precisa não. Vou dar. Então dá. De 1 a 10 é 10. Gente, obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Tchau, tchau. Um beijo. Gente, como eu falei, o peixe... Peguei 3 só e soltei, tá? Eu não sabia que ela tava filmando. É, você soltou. Eu peguei, segui lá embaixo e soltei. Mas eu queria mostrar também os 3. Me falei, ah... É. Que eu mostro quando pega e quando não pega também, né? Mas faz isso aqui. Quando dá certo, quando não dá também. Deu certo ou deu errado. Tô mostrando. Então tá, vamos despedir do povo. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos ficando aqui com o almoço do marido. Tudo amarelo hoje, aí. Beijo, gente. Um abraço. Um abraço, tchau. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também. Beijo pra todo mundo. Gente, quem gosta dos abraços, vamos aos abraços. Socorro Rocha. Corrinha. Diz que eu mandei abraço pra ela outro dia, mas eu falei errado. E ela morreu de rir. Vamos ver se hoje eu acerto. Socorro Rocha. Corrinha. É isso. Corrinha. Corrinha. Ouro Curi, no Pernambuco. Abraço. Ela riu que eu li errado. Acho que Corrinha deve ser o apelido dela, né? É. Corrinha. Inês Francisco de Araújo Rodrigues. Pra Meires Maria, Recife, no Pernambuco. Abraço. Pra Célia Teixeira. Pra Bernadete Rosário Santos, em Cariacica, no Espírito Santo. Cariacica tá com pressão, hein? Abraço. Paula Magda Pivoto Palma. Paula Magda Pivoto Palma. Abraço. Pra Helena Silva Maceió, no Alagoas. Pra Marina Vieira, que pergunta quanto tempo o pé de pinha demora para frutificar. Se for uma muda feita com a semente, o nosso aqui levou em média dez anos. Dez anos. Agora, se você comprar a muda no... Aquela muda que já enxerga. Na floricultura. Na floricultura, pode ser que ela dê mais rápido, entendeu? E a pinha também é uma fruta que não gosta de lugar frio, não. É como mamão. Ela não gosta. Aqui nós temos um pezinho, mas não vai pra frente. Dá muito pouquinho mesmo. Tá bom, Marina? Nós plantamos muito, mas só sobrou um pé ali. Tanto cuidar dele. É. Mas mesmo assim dá pouco. Dá umas pequenininhas. Cai, não vinga. E ela falou que uns falam pinha, outros falam ata. Tem vários nomes. Isso depende de cada... De cada lugar. Cada estado. Porque lá no Chico Museu mesmo, lá eles falam ata. 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 Aqui a gente fala pinha. Tem o peribá, né? Tudo é uma família. Pinha, o conde. Pinha, pinha. Conde, pinha. Agora vai um abraço pra Solange Macedo, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Abraço. Pra Vanderlei Camargo e a esposa Sueli Rigato, que não perde um vídeo. Para o Tiago, a Pâmela, o Pablo e a Elayne. Rio Claro e em São Paulo. Abraço. Abraço pra toda a família. Todo mundo. Valeu, eu. Todos abraçados. Obrigado pelo carinho. E continue aqui na nossa família Recanto. Que é um prazer ter vocês com a gente. Viu, gente? Gente, agora vai um abraço pra Raquel Chetiscarica. Azevedo e o esposo. Raquel, se eu errei, perdão, querida. Que sobrenome, às vezes, é meio difícil de pronunciar, tá? Um abraço pra você, então, e pro seu esposo. Um abraço. Pra Gilberto Maia e Patinga, em Minas Gerais. Pra Rosimere. Terra da Bobina, de ferro. Já passei, já. Pra Rosimere Gomes, em São Paulo. Um abraço. Pra Gabriela Zandona Matos. Rosa Maria, de Siqueira Zandona. Tatiana, Tatiane, Siqueira Zandona. E o padrasto Márcio Ricardo, de Siqueira Zandona. Um abraço pra toda a família Zandona aí. E que Papai do Céu proteja muita família de vocês, tá bom, gente? Pra Enir, São Roque, em São Paulo. Um abraço. Carreguei aí perto, Mairinho. Na Cajio, hein? Você viaja nesses abraços, hein? Eu tô vendo aí, eu conheço tudo esse lugar. Cada lugar que eu falo, gente, ele fala assim. A Cajio. Eu já carreguei aí. Mairinho, que logo pra frente, passava dentro de São Roque. E logo na frente, Mairinho. Carregava soja, farelo de soja. Pra Vera Lúcia de Miranda Batista. Pra Rosenilda Pereira, Boqueirão, no Paraíba. Pra Adilson Roncato. Pede ao Romildo para mostrar como ele usa a Sambiquira no anzal para pescar. Difícil. É, explica mais ou menos. A Sambiquira, você tira três iscas dela. Tem a lateral, do lado. Você corta com a faca, tira as coisas. E aquela partezinha... O sobre mesmo, né? Aquela partezinha que tem um... Coisinha maravilhinha. Acho que fica as penas, né, Garrada, se eu não me engano. As peninhas, dá três iscas. Conforme for, igual a pial tem a boquinha pequena, dessas laterais, que dá pra cortar até no meio e fazer duas iscas. Quem quiser, dá pra aproveitar. Quer dizer, dá duas, quatro, dá cinco. Cinco ou três. Isso depende muito do tamanho da... Eu vou aproveitar pra responder a pergunta que eu li, mas que não tá aqui ainda também, de um outro pescador. Que ele pede... O que mais que você usa pra pial? Pial tem... Pial come várias coisas. Milho. Milho, até a banha da galinha é melhor isso que tem a gordura da galinha. Mas é mais difícil você conseguir. A banha, então, é... A gordura, que tem aquela pelinha pra segurar um pouco no anzal, é de primeira. E o milho verde, né? O milho verde. Amendoim, queijo, salame. Salsicha. Salsicha, é... Até tosinha de porco também é bom. Ele é chegado na gordura, na verdade. Então, vamos lá. Várias coisas. Agora vai um abraço pra Edneide Maria, em São Paulo. Um abraço, gente, pra Rosemary Berneck. Agora, gente, é um recado de uma inscrita para outra inscrita, por favor. A Graça Canto... Graça Canto... O recado é pra Graça Canto. A Maria do Canto, ela tá perguntando... Será que são parentes? Maria do Canto mora no Itaim Paulista e a família dela era de BH. E aí, eu não sei, tem que entrar em contato com a outra pra ver, né? O recado é pra Graça, tá? A Maria do Canto pergunta. Que é Canto também. Que são parentes. Porque a Maria do Canto, ela mora no Itaim Paulista e a família dela era de BH. Então, vem aí, Graça. Tenta entrar em contato com a Maria, que é tudo inscrita do canal, tá bom? Quem sabe vocês são parentes e precisam se encontrar. Igual tem uma, Campo, né, que pede... Fala um... Como é que é o nome dela? Ana Campo. Ana Campo. Minha família... Não é parente, não, mas não é, não. Minha mãe também é Campo, mas talvez não é parente, não sei. Porque existe muito sob nome, né? Gente, vai um abraço agora também pra Paula Magda Pivoto Palma. Parece que ela pergunta aqui se a gente come as galinhas que já estão criadas. A gente vai comer as galinhas sim, mas quando... Já comemos uma remessa e tem uma remessa que também já está com mais de dois anos, né? Não demora, vai parar de botar. Se foi essa a sua pergunta, querida, a gente vai comer sim. Porque as galinhas são pra isso, produzir ovos e quando para de botar não tem outra coisa, a não ser a gente aproveitar na culinária, tá bom? Agora pra Graça Pereira no Recife e Pernambuco. Graça Pereira, que é uma querida, que está sempre aí com a gente. Um abraço. Beijo pra você, querida. Pra Rose, em Curitiba, no Paraná. Pra Luísa Helena, juiz de fora, em Minas Gerais. Um abraço. Pra Rosane, Zeni Guns. Deve ser assim. Curitiba, no Paraná. Pra Rosa Pompônio, que fez aniversário no dia 29, São Carlos, em São Paulo. Um abraço. Um abraço e um feliz aniversário. Tá atrasado, mas é com amor. Pra Selma, Regina Cardoso Bezerra. E Caraíma, no Paraná. Um abraço. Pra Jani Reiko. Pra Simone da Silva, Caracol, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Pra Solânia Rogues e o esposo Cícero, em Petrolina, no Pernambuco. Pra Aparecida Silva, que fez aniversário dia 22 do 9. Feliz aniversário. Feliz aniversário atrasado. Beijo, querida. Pra Luiz Gomer, para Sueli de Souza, Silveira, Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Pra Alessandra Assis, em Belo Horizonte. Pra Raquel Cunha, em Campinas. Pra Maria Erenilda Jordão da Silva, em Alagoas. Um abraço. Pra Margarete Santos Silva. Pra Morena e Alessandro, Três Passos, no Rio Grande do Sul. Um abraço. Coisas de Zazar Ribeiro. Abraço. Beijo pra você e pro Rui. Célia Teixeira, Campinas, em São Paulo. Pra Rosângela Santos e o filho Joaquim. Pra Marilene Lima Fernandes de Oliveira. Pra Gança Paulista, em São Paulo. Um abraço. Pra Ana, Marina e Fernanda, em São Paulo. Pra Otávio Dumel e a esposa Valquíria, que são do Rio de Janeiro. Abraço. Que são os queridos, que estão sempre ali com a gente também. Pra Ana Márcia e a mãe Josefa, Maria de Jesus, de 90 anos. Que amam os vídeos do Recanto. Ela é sergipana, que mora em Salvador. Na Bahia. Na Bahia. Abraço. Abraço. Dona Maria. Dona Josefa Maria. E pra Ana Márcia também. Sintam-se abraçadas e beijadas. E obrigada por gostar da gente. Pra Amarilda Brick. E esses foram os abraços de hoje. Quem não foi hoje, vai numa próxima vez, gente. Sintam-se todos abraçados. Valeu, gente. Beijo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, gente.